Oi, meu amor, já chego assim mais no Zoom, porque eu pretendo não ficar mexendo no Zoom hoje, porque nós vamos testar linha Glass de Ruby Rose. Eu já tinha testado em outro vídeo, então esse conteúdo ficou assim meio sem o destaque que eu acho que ele merece, sabe? Então hoje quis trazer um vídeo usando 85% de linha Glass, porque a linha não é completa ainda, pelo menos eu não tenho, né, todos os produtos, eu acho que não foram lançados ainda todos os produtos mesmo, mas temos corretivos, temos batons, temos gloss, temos a esponja, o pó, o pó, eu tô muito corretiva e pó são os produtos que eu tô mais curiosa, temos o primer também e a máscara de cílios, então bora fazer uma maquiagem completa do jeito que a gente consegue com essa linha, já vou testando, já vou te dando minhas primeiras impressões e vídeo sem corte, do jeito que tu gosta. Bora começar? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jessica Roese, olha o sorriso, olha o sorriso de orelha a orelha testando produtos novos, eu amo! Esse vídeo vai ser, na verdade, primeiras impressões de alguns produtos e segundas impressões de outros, né? Então, bora, bora lá! Tenho que hidratar meu rosto, porque eu tô sem nada, nada, nada! Pera, tinha esquecido essa parte, então peguei aqui o hidratante da Oceane, o Facial Gel Cream, que ele é muito gostosinho, super equilibrado, um cheirinho maravilhoso, eu gosto tanto da textura dele, aí peraí que o meu espelho tava torto, daí eu não me enxergo, ai, ele é muito gostoso, muito gostoso! Ui! Tô com umas espinhas, umas áreas avermelhadas, a minha olheira tá on pra gente testar corretivos, mas, tu sabe assim, não tem base, então eu vou usar a base da Oceane também, vou usar os produtos complementares aqui de Oceane, porque eu não quero usar a base de Ruby Rose, eu já falei pra vocês isso no último vídeo da Obsidian, né? Ainda não tem uma base de Ruby Rose maravilhosa pra chamar de minha, sabe? Mas eu tenho fé que esse dia vai chegar, então vamos lá! Primer Facial Smooth Blur, já tinha testado, ele é bem naquela vibe do primer, por exemplo, da Mari Maria, sabe? Um primerzinho siliconado, um primerzinho com um pouquinho de cor, ó, bem no tom da minha pele, assim, e ele vai fazer aquele trabalho de esconder um pouco dos poros, alisar mesmo a pele, sabe? Só que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de primer, por quê? Porque, assim, se a gente aplica muito, ele acaba fazendo com que a base escorregue através dele, escorregue por ele e não tenha aderência no rosto, então a gente tem que aplicar colocando um tantinho de pressão, de pressão pro produto entrar no poro, hoje tá um dia quente aqui no Rio Grande do Sul, então os poros já ficam um pouco mais espetaculosos, e eu passei só aqui no meio, tá? Que é onde eu tenho mais necessidade mesmo. Vou usar a esponjinha, que eu já dei uma umedecida aqui, a esponjinha é muito boa, eu amo esse recorte, esses recortes diferentosos, eu amo a cor. Ai, tu sabe que eu tô numa vibe nudes, marrons, terracotas, tons terrosos, tô muito nessa vibe. Então, vou usar a base da Oceane na cor 300M, dois pumps aqui, porque por mais que eu queira testar o corretivo, eu não quero testar o corretivo como base, até porque eu acho que as cores estão claras, eu quero testar o corretivo como corretivo, e não preciso de uma base que eu sei que fica bonita na minha pele, que na minha cabeça é o que vai dar as condições mais justas, assim, pra eu poder testar os produtos de um jeito que eu tô mais acostumada a sentir o produto mesmo, né? Só que eu sou de Libra, né? Eu tento ser justa, às vezes não faz nem sentido os meus pensamentos em busca de justiça, mas eu tento. Ó, é uma base bonita, né? Então, vamos lá, vou passar exatamente do jeito que eu faço sempre, em todos os lugarzinhos, ó, pálpebra. Gente, não tô usando protetor solar porque já tá de noite, depois eu vou tirar essa maquiagem, tá? Já deu uma leve escondidinha das olheiras, base na orelha, lalalalala, só o restinho. E agora eu tô muito curiosa, muito curiosa por esses corretivos, eu tenho aqui duas cores, o GCM20, deve ser glass corretivo médio 20? Será que eu interpretei certo esse monte de letras, siglas e tal? E o GCL20, então é o médio 20 e o light 20, medium light, porque esse é mais claro, né? O L é mais claro, então acho que é tipo isso. Vou te fazer um swatchzinho, as embala... não! Pera! As embalagens são o que mais me chamaram atenção nessa linha, achei sofisticadas uma cor que eu amo, mesmo, né? Olha essa embalagem do pó, essa tipografia, né? É tudo uma coisa que invoca aí uma elegância, uma chiquetosidade, que eu sei que essa palavra não existe, mas no meu dicionário existe. E sinto que a Ruby Rose tá dando mesmo esses passos em direção a linhas, a coleções diferentes, né? Porque eles lançam muito produto ao longo do ano, eles lançam muito produto e produtos em linhas perdidas, assim, eu acho que se eles focassem, sei lá, nas três, quatro linhas e fossem adicionando produto, seria bem legal. Enfim, quem sou eu, né? Eu sou uma consumidora, né? Aí, vamos pros corretivos, eu ia fazer um swatch pra ti, né? Esse triângulo, assim, é muito legal, é uma coisa que facilita também na hora de abrir o produto, porque quando ele é redondo, se a mão tá com algum produto, tá com um hidratante, tu fica escorregando ali, né? Aqui a gente tem uma, uma trava, uma, uma base melhor, assim, ó, eu não tinha nem dado uma olhadinha neste aplicador e eu adorei. Pera que eu vou tentar focar aqui pra ti. Olha, isso, ele é diferente de tudo que eu já vi, ele lembra até um pouco o formato da esponjinha, que tem esse corte em cima, assim, mas ele tem bastante cerda, ai, tomara que não seja aquele que aplique e já tira, né? Tá com cara de que não vai ser isso. Aí, antes de aplicar no rosto, eu ia fazer um swatch aqui pra ti, ó. Essa é a cor M20, e vamos ver a cor L20, que é para iluminação. Ó, é, é isso aí, eu acho que vai dar bom, ó, as cores estão parecendo bem promissoras. Ai, que facilíssimo, então, vamos primeiro corrigir a olheira. Vou aplicar só de um lado, pra gente ver bem o desempenho, tá? Textura maravilhosa. Dos corretivos que eu já testei de Ruby Rose, essa textura aqui tá muito atual, muito similar ao que a gente tá vendo ser lançado mesmo no mercado, que é uma textura mais luminosa, ó, mais fluida, não é tão grosseiro. Será que teremos um corretivo queridinho de Ruby Rose, pra chamar, assim, de o corretivo do coração? Eu gosto que eu sempre dou chance, né? Eu tô com as expectativas aqui em cima. Sei lá, vamos ver. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa espinha. Tá doendo. Aqui também. Vamos lá, vamos lá, que estou curiosa. Tô tentando dar batidinhas, assim, bem suavemente, pra não tirar a cobertura. Como todos os corretivos, ele não deu conta 100% da olheira, né? Eu ainda enxergo a olheira, mas talvez vocês não estejam enxergando tanto, por causa da luz que tá refletindo bem. Pera, ó. Não sei. Quando a gente aplicar o pó, a gente vê se volta ou não. Essa olheira, ou como vai ser, né? Do outro lado, eu fiquei curiosa. Tu sabe o que eu acho que eu vou fazer com aquele pincelzinho que ajuda os corretivos? Vamos ver se vai ter algum impacto aqui, alguma influência. Eu peguei uma vez só, mas eu tô descarregando dos dois lados do pincel, do aplicador, sabe? Ele tem os dois ladinhos iguais, assim. Isso eu achei bem legal. Bem ali onde eu tenho o problema, né? Focadinho, onde eu tenho o problema. O problema é a olheira. É, pra quando a gente tá maquiando é um problema, né? A gente quer corrigir. Então, ó. Com o pincelzinho, eu vou primeiro resolvendo aqui as bordas. Pra ir esfumando. E aqui eu tenho o produto todo concentrado ainda. É que tá maravilhoso, né? Não tirei nada de cobertura. Mas eu preciso assentar. E com o pincel, de fato, a gente... Nossa, é muito nítida a diferença, né? Por isso que eu amo tanto esse pincel. Tem outros, né, gente? O pessoal... Vocês... Alguém. Eu quero alguém que me comente. Vai que, né? Tem essa pessoa aí que tá assistindo esse vídeo. Eu quero esse comentário. Falaram que tem um pincel assim na Quente Ciberenice. Esse aqui eu paguei R$69,90 da Quente Ciberenice. Deve ser uns R$30 e poucos. R$40, talvez. Não sei. Quero saber se é igual. Quero saber se ele dá a mesma... Tem a mesma performance. Até pro pessoal que tá interessado em comprar. Comprar o mais acessível. Me contem. Olha. Aqui tá belíssimo. Belíssimo. Esse pincel é mara. Esse pincel ajuda o corretivo.com.br. Nossa, parece dois produtos completamente diferentes, né? Vou roubar. Vou. Eu quero a minha cara corrigida. Vou aplicar mais um pouquinho. Pra poder... Usar ele, tá? Já vimos, tá? Já cumpri meu papel aqui. Quer te mostrar como ele fica com a esponjinha. Então, tô fazendo uma camada mais fina por cima. Pra tentar ficar igual dos dois lados. Melhorou, né? Ai, gostei. Gostei. Eu senti um cheirinho. Não, cheiro de produto mesmo. Não é. Não tem cheirinho muito bom, assim. Agora, vamos com o clarinho? Clarinho é aquilo, né, gente? Eu não gosto de aplicar direto em cima. E eu vou aplicar com esse pincel aqui. Querido do meu coração, que não... Que ajuda e não atrapalha. Então, é só uma camada pequenininha. Pra trazer um pouco mais de luz. Tô aplicando no dorso da mão. Vai pegando essas dicas, tá? Vai pegando essas dicas. Que eu não faço nada aqui por fazer. Tudo tem um motivo. Então, ó. Pegando aqui. E dando abaixozinha, abaixozinha, abaixozinhas para iluminar. Aí, eu vou trazer essa iluminação pro nariz, pro queixo. Pro centrinho do rosto, né? E um pouquinho na testa. Deixa eu tentar pegar o que tem do hoje na mão. E um pouquinho na testa. Olha, gente. Estou com esperanças, tá? Tô morrendo de medo de aplicar o pó. Morrendo de medo. Ó. Vou te trazer no zoom das amigas aqui. Falei que não queria dar zoom. Mas eu vou ter que dar, né? Porque eu preciso que tu veja. Como é que tá esse acúmulo de produto. Porque quando eu aplico com esse pincel a quantidade que eu apliquei. Assento com ele. Ele não tira aquele excesso como a esponja tira. E vocês viram, né? Então, a tendência é que mais produto aqui sobre a pele vai acumular mais. Então, ele já deu uma acumuladinha na linha. Ok. Nada demais. Eu vou deixar esse corretivo ainda sem selar por um tempinho. Tudo em nome do jornalismo investigativo. Agora, como eu tenho três batons. Os três batons são vermelhos. São três batons diferentes. Três tipos de batons diferentes. Um é em bala. Tu me conhece bem. O que eu vou fazer com esse batom em bala? Blush, né? Houve um barulho aqui. Eu acho que a Olivia mexendo em alguma coisa. Que o quarto dela é aqui do lado do estúdio. Que susto! Vamos lá. Deixa eu pegar um pincel. Um pincelinho. Ai, tem pincéis nessa linha da Ruby Rose também, né? Mas eu nunca vi ao vivo. Batonzinho, eu te dei a cor BG04. O que que quer dizer essa cor? Não sei. Vamos aos pouquinhos pra gente fazer uma bochecha. Eu gosto de blush vermelho. Tu gosta? Eu me gosto de blush vermelho. Vermelho tá na minha cartela. Então, eu sei que é uma cor que me favorece. E usando um pouquinho assim, ele fica rosadinho, né? Um coral. Eu gosto. No outro vídeo que eu testei esses produtos, eu já tinha testado os batons, se eu não me engano. Faz um tempinho já. Eu acredito que eu tenha testado todos nos lábios. Eu testei, né? Eu não sou dessas de preguiça. Eu devo ter testado. Eu acho que eu me lembro dos três. Um do ladinho do outro, assim, né? Me ajudem aí nos comentários se tu lembra. Mas eu acho que foi isso. Como eu não vou aplicar esse no lábio hoje, eu tô te falando que tem esse vídeo. Tu pode ir lá assistir, se tiver curiosidade. Ó. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Beleza. Vou para um batom. Nem usei pó ainda. Já quero um batom, porque a minha boca tá pedindo, sabe? Tenho dois produtos aqui. O batom, que é batom líquido velvete. E o gloss laqueado. Tudo vermelho. Aquele vermelho clássico, bonito. Com a mesma embalagem do corretivo, ó. Triangulinho. Ai, achei muito chique, gente. Achei muito chique. Vamos lá. Um aplicador muito bom também, ó. Anatômico. Ai, eu tô gostando de ver as empresas que estão indo atrás de embalagens diferentes, de aplicadores diferentes. Isso enriquece... Pra mim, isso enriquece muito o produto. Olha aqui. Ai. Desliza como um sonho. O livro é tossindo aqui do lado. É aquele batom vermelho aberto, bem... Bem lindão. Esse tem... Esse tem um cheirinho adocicado, assim. Nossa, mas o aplicador ajuda muito. Ele desliza com muita facilidade. É uma fórmula boa também. Temos um batonzão vermelho aplicado. Bora para... Pó, né? Eu tô há 10 minutos com esse corretivo. Eu dei uma pausa aqui. Consertei o batom que eu tinha borrado. Ai, faz parte, né, gente? E quis deixar um tempo a mais pra gente ver o acúmulo do corretivo. Então, tá aqui, acumula um pouquinho. Mas acumula de um jeito que não é feio. Não tá ressecado, sabe? Ele acumulou. Porque a linha tá ali. Não tem o que ele fazer, entendeu? Se não tivesse linha e ele tivesse acumulado de algum jeito, ia ter. E eu ia estar me perguntando que porcaria de corretivo é esse. Mas... A linha tá ali, né? Não tem muito o que fazer. Então, ele acumulou só o normal. Não achei que foi uma coisa ruim. Foi o que o produto, obviamente, faria. Então, vamos tirar aqui o acúmulo. Bora aplicar o pó. Ai, que lindo! Pó solto. Bem clarinho. Cor GPF01. Tô dando uma lida aqui pra ver se ele fala alguma coisa, assim, muito mais, né, fora da casa. Mas não, é um pó normal. Vamos abrir. Ah, ele tem a mesma... Mesma configuração do pó da Dylos, do pó da Mari Maria. Os cachorros tão brigando. Vídeo ao vivo, né, gente? Ele tem a cor bem da tampinha. É até um pouquinho mais claro. Vou utilizar a própria esponja glass desse ladinho aqui que tá limpo. Bora lá, então. Eu não apliquei... Não tem tanto pó aqui, ó. Tá vendo? Tem pouca coisa. Ele é um pó extrem... Extremamente fino. Bem bonito, parece. Mas vamos ver como é que fica na pele, que é o que importa, né? Se ele vai apagar a luz, se ele vai deixar um blur. À primeira vista, assim, eu tô achando ele bem parecido com aquele meu pó de R$10,00, que eu gosto muito. Olha, vem no Zoom das Amigas pra dar uma olhada. É um pó bom, bonito. É uma marca de textura, mas eu também não tirei o excesso, né? Então, vamos... Ele dá uma apagada da luz em relação a esse tanto de brilho, mas eu não achei que ele fez, assim, tipo, olheira voltar muito, sabe? Tô achando promissor. Tirar aqui um pouquinho o excesso. E dar uma olhada de novo. O que é que vocês acham? Agora eu vou aplicar do outro lado. Olha pra cima e vai. Ele dá uma iluminada, assim, por causa da cor dele, né? Ele é clarinho. Mas eu não sinto como alguns pós, assim, que é instantâneo. Tu coloca o pó ali. Acabou a luz. Acabou a iluminação, assim, do teu rosto. Pegar esse mesmo pincelzinho pra ir dando uma matificada de leve, assim, no resto do rosto. Mas eu quero te mostrar como é que ficou, porque eu não me agradei muito. Agora, pode ser... Que é a primeira experiência, né, gente? Pode ser que tenha ficado muito corretivo e o pó é muito fino e, às vezes, acontece isso, ó. Tá vendo que ele deu umas... tipo, uma craqueladinha, assim? Mas desse lado aqui que eu notei, tomara que tu esteja conseguindo ver. Então, é aquilo, né? Ainda estamos aprendendo como é que essa máquina funciona. Primeiras impressões, né? Eu ainda quero testar este produto. Ah, eu vou aproveitar que eu tô com um paletão da Oceane aqui e dar uma ajeitadinha na minha face. Fazer um leve contorno. Vou misturar as duas cores aqui da paleta. Só pra me sentir mais eu, sabe, assim? Tô me achando meio branca demais também. Então, um contorninho de leve, um contorninho aqui abaixo pra ficar mais fotogênica. Ah, papadinha, papadinha. Tu já me acompanha lá no Instagram, meu amor. Voltei com tudo, tá? Eu tava, confesso, que bem desanimada, assim, em postar stories e tal. Por causa de todos os acontecimentos aqui do Rio Grande do Sul. Não sei, não tava me sentindo bem. Mas agora eu tô melhor, sabe? Tô voltando e tô compartilhando com vocês algumas coisas. Se tu precisa de um incentivo pra ir pra academia, me segue. Tô nessa vibe, assim. Claro que não é só isso, né, gente? Compartilho também os produtos que eu tô usando. Acho que... Acho que meu marido chegou. E já volto. Já dei uma tapeadinha na sobrancelha, não, né? Eu fiz um sobrancelhão de respeito aqui. E agora eu já vou aplicar o gloss. E depois a gente vai para... Ah, o aplicador do gloss é igual ao aplicador do corretivo. Depois a gente vai pra máscara de cílios. Ai, gente, eu gosto de gloss vermelho. Eu acho bem prático. Quando a gente quer fazer uma boquinha, assim, hidratada com uma corzinha, sabe? Gosto de aplicar ele sozinho também. Mas eu acho que esse efeito de aplicar por cima, assim, do batom dá um poder. Ai, ele deixa bem viva a cor do batom, né? Pronto. Temos um bocão bem glossy. Eu vou dar só um... Vou dar só um trelezinho, assim, um sombreadinho no olho. Porque eu não quero que a gente perca o foco, que é a máscara. Então, eu vou pegar de novo, que é o mesmo contorninho que eu usei. Só pra ser um pouquinho mais feliz aqui com a minha pálpebra gordinha. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço muito, tá? Esse vídeo aqui tá sendo sem edição, mas eu vou gravar um outro. Talvez seja sem edição também. Mas que vai usar essa maquiagem como base. Claro que eu vou tirar algumas coisas, né? Pra poder usar, mas assim, eu não vou refazer toda a pele e tal. Então, também, por isso, eu vou deixar só o olhinho assim. Porque vai ter uma paleta de sombras. Então, aqui ele vai ser a parte 2, sabe? Um testando parte 2. Esse aqui é a parte 1, que tem a preparação de pele. Agora chegou o momento. Eu confesso que era o produto que eu tava mais curiosa, né? Porque máscara de cílios de Ruby Rose tem algumas que eu gosto muito. Principalmente as da Melu. E algumas que não deram certo pra mim, assim. Eu não fico indiferente, sabe? Amor, ódio, ó. Tipo isso. Então, vamos ver aqui qual sentimento teremos em relação a essa. Ui, faltou ar aqui. Ela é bem preta. Bem preta com aplicador. Que eu gosto. Bem tradicional, assim. Nem sei o que é que promete, o que é que não promete. Só diz aqui, máscara para cílios preto. Aplico bem na raiz e aí vou dando uma empurradinha, assim, piscando mesmo. Tô borrando tudo que dá. Senhor Jesus, mas olha. Ela já tem uma consistência boa. Ela não é muito... Eu consigo ver, assim, que ela é mais gel, sabe? Do que líquido. Então, ó. Então, isso é muito bom. Vai de encontro ao que eu gosto, sabe? Tô achando que ela dá bastante definição. Não é o que eu busco em uma máscara. Eu busco volume, eu busco alongamento e tal. Mas, assim, às vezes a gente consegue tudo aplicando algumas camadas, né? Então, eu tô na segunda camadinha aqui já. Se bem que eu não dei intervalo, né? Mas eu chuchei aqui. Então, eu vou esperar um pouquinho secar. Mas já dá uma olhada com uma camada. Uma camada e meia. Como é que fica? Esperar secar, tirar o borrão e fazer a segunda camada. Vamos para mais uma camada, então. Já dei uma limpadinha ali no tanto de reboco que eu fiz. É uma máscara boa. Eu só não tô achando, assim, que pra minha expectativa, ela tá correspondendo o tanto. Outro olho, eu vou fazer diferente. Porque o que tá me incomodando é, talvez, que não tenha tanta curvatura. Sei lá. Vamos ver como é que fica com o Curvex. Aí a gente já tem esse report também. Então, aqui temos uma, duas camadas, ou duas camadas e meia. Bem no som das amigas. Olha de ladinho. Vamos comparar. E agora eu vou aplicar. Aplicar a Curvex, né? Vou usar o Curvex. Apertõezinhos. Vamos ver a hora da verdade. Porque, às vezes, é isso, né, gente? Às vezes, não é que a máscara é ruim. É que ela sozinha, não consegue entregar. Daí, tu comprou, tu vai deixar o item parado? Vai fazer o quê? Vamos se ajudar, né? Tudo bem que a gente não gosta de ter que usar de outros artifícios pra melhorar aquele produto que já devia ser bom, né? Bati aqui no batom. Mas aí já fica a dica. É, o legítimo fica a dica. Nossa, mas como eu tô me borrando tanto. Nossa, isso é a culpa é minha. Olha a máscara. Quem é que tá aplicando? Sou eu, né? A culpa é minha. É, gente, volume não veio. Não consegui te defender, máscara. Nem com o Curvex. Ficou mais ou menos a mesma coisa. Só que eu tenho camadas a menos, assim. Então, o Curvex fez o efeito de deixar o cílio um pouquinho mais curvado, né? Porque que bom. Porque era isso que ele tinha que fazer mesmo. Mas o efeito tá meio parecido, assim, dos dois lados. E aí temos. Tô meio... Meio triste com a máscara. É uma máscara ok. Não é... Não dá pra dizer que é ruim, porque ela encorpou o cílio e tal. Ela só não deu o efeito que eu tava esperando. Mas ela é bem pretinha. Tem um aplicador que eu gosto. É compacta. Né? Às vezes a gente quer uma máscara mais baixinha, assim, né? Pra levar na... Necessaire. Enfim. Essa aqui é a primeira das impressões, né? Ainda vou usar ela mais um pouco no próximo vídeo. Aí já vou tendo mais... Know-how pra poder te dar um feedback numa segunda das impressões. Gente, o vídeo é esse? Temos? Temos uma maquilagem de linha Glass. Então, o que que eu vou te dizer? Vamos fazer, assim, um... Os meus preferidos. Esponja, com certeza. Essa esponja é muito boa. Macia, com um corte diferentoso. Gostei muito do batom. O batom líquido. O gloss também é lindo, mas o batom me surpreendeu na questão da aplicação. Assim, achei muito fácil de aplicar. Achei uma cor bonita. Achei que não manchou, que não faltou pigmentação. O cheirinho é bom. A embalagem é bonita. O aplicador... Já falei. É que ele me surpreendeu. Eu tô falando de novo. E olha, por incrível que pareça, Claro, o pó eu quero testar mais, né? Porque eu não entendi ali o que que aconteceu. Se foi a combinação, se foi porque eu usei corretivo demais. Mas o corretivo eu gostei. Eu vou seguir dando chances aqui pra poder entender melhor também. Mas já não me decepcionei como me decepcionei de cara com alguns outros de Ruby Rose. Então, ele vai continuar aqui recebendo meu amor e minha atenção. Aliás, todos os produtos, né? Pra eu entender melhor. Talvez a gente fique mais amigos ainda. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Vem fazer parte da nossa família de membros também. E receber vídeos exclusivos nos domingos. Se caiu de paraquesas nesse vídeo e me encontrou, não me perde nesta internet de meu Deus. Já te inscreve, já deixa o like, já comenta aqui abaixo. Diz, cheguei por esse vídeo que eu quero saber. Até o próximo, então. Um super beijo. Tchau, tchau. Tudo o nome do Jorgner... Pera, calma, volta. Essa era a frase. Eu vou tomar água, tá? Tô falando, 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 falando. Não achei que foi... Ah! Dentro do olho.